Daniel Nunes, muito boa tarde, a ti boa tarde também para quem está nos acompanhando aqui no NTSUL. Olha só, mar calmo não faz bom marinheiro, correto? Correto, exatamente isso e esse é o título de um breviário, um livro escrito pelo Max Fercondini, que todos vocês conhecem, e relata aí suas andanças pelos mares, andanças essas que também já foram pelas Américas, mas em solo. Mas essa é uma outra história também. Para conversar com a gente, está aqui ele, o Max Fercondini, falando direto de Portugal. Max, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Tudo bom, Gabriel? Como é que você está? Um prazer falar com vocês. Max, então explica para a gente, para a gente abrir essa nossa conversa, como é que foi, né, antes da gente falar do livro, o que que te levou a resolver cruzar o oceano, aí os oceanos, a bordo dessa embarcação, tu viajas num veleiro, né, o que que te levou até tudo isso? Pois é, Gabriel, as pessoas me conhecem muito pelas novelas que eu fiz, por ter apresentado o Globo Ecologia, mas nos últimos anos eu acabei migrando para esse lado da aventura, fiz as minhas expedições, a primeira delas pelo céu, depois pela terra, e depois de ter feito o céu e a terra, falei, agora eu vou fazer pelo mar, foi então que eu decidi que eu ia mudar para esse veleiro aqui, como vocês podem ver, estou gravando para vocês diretamente aqui do meu barco em Lisboa, Portugal. Max, e o que que te levou a resolver fazer essas viagens, essas viagens, né, porque é um conjunto de viagens, o que que te levou depois de percorrer as Américas em solo, também os céus, o que que te levou a pensar, não, agora eu vou para o veleiro e agora eu vou me dedicar aos mares, o que que, como é que chegou até aí? Eu acho que foi um movimento natural, assim, da minha vontade de explorar o mundo, da minha vontade de buscar novos desafios, né, eu sou piloto privado de aviões desde 2007, aos 22 anos eu me habilitei como piloto, imaginava voar por todo o mundo, mas acabei mudando um pouquinho as modalidades, então a primeira expedição eu sobrevoei o Brasil todo, pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, numa expedição que tinha o foco em projetos socioambientais, depois percorri as estradas da América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, e depois de ter feito o tão céu a terra, eu falei, agora eu vou fazer a expedição pelo mar e decidi que eu ia comprar o meu veleiro aqui na Europa e navegar pelo Mediterrâneo inicialmente, né, porque é um mar que forjou, né, que influenciou toda a nossa cultura ocidental, desde os costumes gastronômicos, a cultura, a arte, enfim, e foi isso que me fez mudar para o barco em si. Eu pensava que eu ia ficar só um ano e meio vivendo nessa vida, mas realmente eu me encantei por esse estilo de vida, já são cinco anos que eu vivo no meu barco e não me vejo morando em terra firme pelos próximos cinco ou dez anos. Marques, em quais lugares tu já passaste a bordo do veleiro? Bom, eu já naveguei toda a costa da Espanha, no Mediterrâneo, passei pelo Estreito de Gibraltar, que até então eu só conhecia dos livros, né, de geografia e de história, naveguei nas Ilhas Baleares, Ibiza, Formenteira, Mallorca, estive na Córcega, na Sardenha, nos Açores, estive na Inglaterra, cruzei o Atlântico três vezes, são mais de 20 mil milhas navegadas, naveguei também no Caribe, enfim, tenho explorado o máximo que eu posso nesses últimos cinco anos. Marques, e uma pergunta muito clássica que não pode faltar, né, quando tu percorreste as Américas, por exemplo, tu estavas em terra firme, né, se acontecesse algum percalço, como, né, tu já até relataste isso num livro também, essas histórias, estavam em terra firme, mas e nos mares, o que tu já passou aí de percalço, tem alguma história ou algumas histórias de aflição em meio aos oceanos? Bom, o meu barco é um veleiro, né, Gabriel, então assim, quando eu estou navegando, a gente utiliza a vela a maior parte do tempo. Logo quando eu comprei o barco, e ainda com pouca experiência, pouco conhecimento do meu barco, eu estava navegando próximo à cidade de Valência, e tive um problema que o cabo que recolhe a vela estourou, e eu estava no meio do mar, ali no Mediterrâneo, navegando de noite, já próximo do meu destino, ou seja, já estava cansado da viagem até ali, e tive que dar um jeito de amarrar o cabo, recolher a vela, né, guardar a vela, ou seja, tirar a minha propulsão não motora nesse caso, tive que dar um jeito para me safar aí dessa dificuldade, e ainda mais de noite, estava frio, mas no veleiro a gente também tem motor, e o motor ele ajuda a gente a entrar e sair das marinas, e eu já tive um problema no motor também, logo na chegada, aí eu estava já mais na... estava próximo a Málaga, ou seja, eu precisava do motor para chegar até Málaga, e o motor parou de funcionar, e aí eu não tinha o que fazer, foi uma situação super difícil, porque eu tive que desviar a minha rota, eu tive que procurar um outro porto para poder parar, no caso foi a cidade de Caleta de Vélez, uma cidadezinha pequena na costa da Espanha, e eu tive que entrar na marina com a vela, ou seja, também muito difícil, porque com a vela você fica em função da direção do vento, então se o vento não é favorável, você tem que abrir, você tem que desviar, e no caso ali eu tinha uma porta estreita, super estreita para poder entrar nessa marina, no final das contas eu dei sorte que só tinha uma leve brisa, e aí eu consegui fazer a manobra, mas quando eu estava chegando para parar, soltei todos os cabos da vela, deixei a vela panejar, como a gente diz, e mesmo assim na chegada ainda dei uma porradinha um pouco mais forte no pier, graças a Deus não aconteceu nada com o barco e nem comigo. Que coisa boa, mas assim como tem essas histórias, esses percalços, né Max, também tem a questão de viajar, de conhecer lugares, culturas, cidades, é muito gratificante esse lado também da história, né, de a cada lugar que tu chegas, tu acabas te ambientando e vivendo a cultura do lugar, conhecendo as pessoas, isso deve ser muito bacana também, né? Exatamente Gabriel, eu acho que assim, eu costumo dizer que essa viagem agora de veleiro, em especial é uma viagem de autoconhecimento, onde eu me propus estar fora da minha zona de conforto, o que me levou a fazer a expedição, a terceira expedição, foi justamente querer confrontar as minhas certezas, a minha segurança, os meus ideais, e me conhecer melhor como ser humano. Eu digo isso no meu livro, inclusive, que a gente não precisa, né, quem tá ouvindo a gente, não precisa ir pra um barco, morar num barco, pra sair dessa zona de conforto. Tem na verdade é que ouvir o que tá dentro do seu coração, né, daí que vem a palavra coragem, né, cor, coração, action, de ação, né, então agir em função do que tá dentro do coração e buscar o seu ideal. Isso pode ser inovando na sua profissão, mudando de profissão, fazendo um curso, indo morar numa cidade onde você não tem familiares, que isso, então, né, exige um ato de coragem, mas por um objetivo maior, e eu acho que é isso, o que eu quis fazer da minha vida, o que me motivou a fazer essa terceira expedição foi muito isso, buscar esse autoconhecimento e dar um sentido diferente pra minha vida. Pois é, justamente falando em dar um sentido diferente pra vida e tudo mais, tu comentaste agora há pouco que a ideia era ficar em torno de um ano, um ano e pouco no veleiro e já fica aí bem mais do que isso. Como é que, o que que te levou a querer, não, eu vou morar no veleiro por um tempo e como é que é a vida morando a bordo do veleiro? É, eu imaginei que eu fosse passar um tempo, esse tempo de um ano e meio, navegando e que isso seria suficiente pra eu poder contar uma nova história, né, fazer essa terceira expedição, mas eu acabei me encantando pela vida no mar, é uma vida onde, né, respondendo então a sua segunda pergunta, é uma vida onde a gente tem um contato muito grande com a natureza, isso pra mim sempre foi muito importante, desde quando eu apresentava o Globo Ecologia, eu sempre tive esse apreço pela natureza e no barco, a gente tá em função do vento, das condições do mar, tá em contato com pássaros, com golfinhos, com diversos animais, né, baleias, diversos animais marinhos ali que estão em volta da gente, e eu acho que o barato disso é levar uma vida de menos aquisições de bens e mais experiências, ou seja, no barco aqui eu não posso levar tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho o essencial, então é uma vida mais essencialista, digamos assim. Pois é, e Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é o título do teu breviário, né, do teu livro, e por que esse título é realmente passando por todos esses percalços da vida, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai nos conhecendo, como tu bem disseste, né, pra te conhecer melhor e tudo mais, esse título nos mostra que sim, é preciso ir além, e é preciso enfrentar o que vem pela frente, pra daí sim se tornar um bom marinheiro, né, Max? É, o título do livro, eu tenho até um exemplar aqui, ó, separado pra vocês, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, foi uma sorte esse título, porque é uma frase bastante comum, a gente diz isso, né, quando enfrenta alguma dificuldade, quando a gente tem algum problema na vida, e reconhece que aquele problema vai fazer a gente ser melhor, mas essa é uma das analogias, uma das metáforas que a gente pode trazer do universo náutico, e é verdade, eu acho que quando a gente é confrontado com as adversidades da vida, é o momento em que a gente cresce. Eu entendi ao longo dos anos, seja na minha carreira como ator, desde quando eu tive a rescisão do meu contrato, né, e eu conto isso no livro, como é que foi essa transição, né, das novelas pro mundo das aventuras, eu reconheço hoje que, assim, tudo que acontece foi pra melhor, sempre assim, era o melhor que podia me acontecer. Na hora que acontece um problema na nossa vida, a gente tem a tendência a ficar chateado com aquilo, achar que aquilo ali foi a pior coisa que podia acontecer, mas com o tempo a gente, né, quem adquire a sabedoria que o mar me deu, podemos dizer assim, olha pra trás, vê as coisas que passaram na vida, e consegue entender que aqueles motivos, aquelas coisas que aconteceram ali naquele momento, foram essenciais pra que você chegasse no ponto onde você tá, e espero que todo mundo tenha essa capacidade de crescer com esses problemas. E é isso que eu tento compartilhar um pouco no meu livro. Coisa boa, vale muito a leitura, inclusive eu estou lendo o livro também do Max Fercondini, vale muito essa leitura. Max, tu hoje vives em Portugal e vens ao Brasil ainda, como é que é essa tua agenda? Tens vindo pra cá, continua pilotando também quando tem oportunidade? Então, Gabriel, eu tô agora preparando meu barco pra voltar ao Mediterrâneo, eu tô aqui em Lisboa, aqui no Rio Tejo, né, que deságua no Atlântico, tô preparando o barco pra poder voltar a navegar no Mediterrâneo, e a ideia é permanecer por dois anos, dois anos e meio, numa navegação, explorando a costa do Mediterrâneo até a Turquia. Tenho muito desejo em chegar à Turquia, porque eu gosto muito das histórias, especialmente as histórias das cruzadas marítimas, né, que aconteciam no Mediterrâneo entre os reinos cristãos e o Império Otomano. Então, o meu destino, meu próximo destino é a Turquia, obviamente que vai levar tempo, e eu quero que leve tempo, porque eu quero explorar toda a costa, mas assim, eu continuo fazendo alguns trabalhos no Brasil, me convidam muito pra fazer palestras, pra contar sobre as minhas aventuras, os meus ensinamentos, as minhas, as lições que eu aprendi. Ainda tenho, em sociedade com a minha mãe, uma aeronave no Brasil, pra quem não sabe, minha mãe também é piloto de avião, tirou a carteira com 60 anos de idade, ela que é ginecologista e obstetra já aposentada, resolveu que ia voar, e a gente, então, tem em sociedade esse avião, e sempre que eu vou ao Brasil a trabalho, eu tiro um tempo pra fazer os meus voos no Rio de Janeiro. Pra gente encerrar esse nosso bate-papo, eu te convido a deixar a tua mensagem, quem tá nos assistindo, justamente a isso, seja num barco, seja na vida, seja onde for, e na situação que for. Deixa a tua mensagem pra que a gente continue passando por mares, não tão calmos, mas que nos tornam lá na frente um bom marinheiro. Então eu vou compartilhar um trechinho do livro, uma frase do livro, que pra mim tem bastante simbolismo, e eu tava navegando ainda no Mediterrâneo, próximo já a Gibraltar, e imaginando as histórias, né, das navegações nessa região, e eu olhei o mar assim e pensei, nossa, quanta vida teve por aqui, né? E aí eu escrevi, a vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar, sabe que a resposta não está na superfície. E é essa a mensagem que eu deixo pra vocês, que tá no meu livro, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Com toda a verdade. Obrigado, Max. E é isso, Daniel Nunes, o amigo ou amiga de casa, ficou curioso? Dá uma conferida nesse livro, nesse breviário de viagem, que tá muito incrível. Daniel, era isso de momento, eu vou continuar aqui conversando com o Max, mas devolvo pra ti, voltamos ao estúdio do NT Sul. E aí